Cristiano Ronaldo, deixa mensagem misteriosa. Há uma por detrás e envolve série da Netflix. Cristiano Ronaldo fez uma nova publicação nas redes sociais esta segunda-feira. Dia 12 de dezembro, após a seleção portuguesa ter sido eliminada do Mundial do Catar, e desta vez, a frase foi enigmática. 3 Aspetos da Realidade, Dor, Incerteza e Trabalho Constante, lê-se num InstaStory. Ferramenta do Instagram, partilhado por Cristiano Ronaldo. A mensagem não é da autoria do jogador internacional, que neste momento está sem clube de futebol, mas sim de Phil Studs. A frase é dita numa série da Netflix, mais propriamente, num documentário realizado por Jona Hill, no qual o famoso ator norte-americano entrevista o psicoterapeuta, o responsável por lhe ter ajudado a mudar a vida. O profissional de saúde argumenta que qualquer método para transformar a vida deve envolver os três aspectos referidos por Cristiano Ronaldo. Qualquer pessoa pode ter uma experiência desagradável e transformá-la numa oportunidade, refere Phil Studs. O ano de 2022 tem sido um dos mais difíceis para o craque português. Cristiano Ronaldo perdeu o filho gêmeo Anugela à nascença. Se deu uma entrevista a Piers Morgan onde revelou várias polémicas acerca do Manchester United. Este sábado, dia 10, deixou o relevado do estádio Alto Mama em lágrimas, depois de Portugal ser derrotado por Marrocos. O futebolista tinha o sonho de vencer o Mundial. Tchau. Tchau. Obrigado.